Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir a carta encíclica do Papa sobre a ecologia. O Papa afirma que, dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, ele propõe que reflitamos sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. A ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolve. E isto exige sentar-se a pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço não são independentes entre si, nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos, biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação. A relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida, estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetrámonos. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica independente para cada parte do problema. É fundamental, diz o Papa, buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, não. Mas uma única e complexa crise socioambiental, diz o Papa. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, desenvolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Devido à quantidade e variedade de elementos a ter em conta na hora de determinar o impacto ambiental do empreendimento concreto, torna-se indispensável dar aos pesquisadores um papel preponderante e facilitar a sua interação com uma ampla liberdade acadêmica. Esta pesquisa, que deveria ser constante, deveria permitir reconhecer também como as diferentes criaturas se relacionam, formando aquelas unidades maiores que hoje chamamos de ecossistemas. Temos-nos em conta não só para determinar qual é o seu uso razoável, mas também porque possuem um valor intrínseco independente de tal uso. Assim como cada organismo é bom e admirável em si mesmo, pelo fato de ser uma criatura de Deus, o mesmo se pode dizer do conjunto harmônico de organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Embora não tenhamos consciência disso, dependemos desses conjuntos para a nossa própria existência. Convém recordar que os ecossistemas intervêm na retenção do anidrido carbônico, na purificação da água, na contraposição na doença e pragas, na composição do solo, na decomposição dos resíduos e muitíssimos outros serviços que esquecemos ou ignoramos. Quando se dão conta disto, muitas pessoas voltam a tomar consciência de que vivemos e agimos a partir de uma realidade que nos foi previamente dada, que é anterior às nossas capacidades e à nossa existência. Por isso, quando se fala de uso sustentável, é preciso incluir sempre uma consideração sobre a capacidade regenerativa de cada ecossistema nos seus diversos setores e aspectos. Além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a homogeneizar a fim de simplificar os processos e reduzir os custos. Por isso, é necessária uma ecologia econômica, capaz de induzir a considerar a realidade de forma mais ampla. Com efeito, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente. Mas, ao mesmo tempo, torna-se atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora. Hoje, diz o Papa Francisco, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, trabalhistas urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Há uma interação entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de referência social. E assim, se demonstra mais uma vez que o todo é superior à parte. Se tudo está relacionado, também o estado de saúde das instituições de uma sociedade tem consequências no ambiente e na qualidade de vida humana. Toda a lesão da solidariedade e da amizade cívica provoca danos ambientais. Neste sentido, a ecologia social é necessariamente institucional e progressivamente alcança as diferentes dimensões que vão desde o grupo social primário, a família, até a vida internacional, passando pela comunidade local e a nação. Dentro de cada um dos níveis sociais e entre eles, desenvolvem-se as instituições que regulam as relações humanas. Tudo o que as danifica comporta efeitos nocivos com a perda da liberdade, a injustiça e a violência. Vários países, diz o Papa, são governados por um sistema institucional precário, à custa do sofrimento do povo e para benefício daqueles que lucram com este estado de coisas. Tanto dentro da administração do estado como nas diferentes expressões da sociedade civil ou nas relações dos habitantes entre si, registram-se com demasiada frequência comportamentos ilegais. As leis podem estar redigidas de forma correta, mas muitas vezes permanecem letra morta. Poder-se-á acima esperar que a legislação e as normativas relativas ao meio ambiente sejam realmente eficazes? Pergunta o Papa. Sabemos, por exemplo, que países dotados de uma legislação clara sobre a proteção das florestas continuam a ser testemunhas mudas da sua frequente violação. Parece que o Papa está falando do Brasil. Além disso, o que acontece numa região influi, direta ou indiretamente, nas outras regiões. Assim, por exemplo, o consumo de drogas nas sociedades opulentas provoca uma constante ou crescente procura de produtos que provém de regiões empobrecidas, onde se corrompem comportamentos, se destroem vidas e se acaba por degradar o meio ambiente. A realidade é desafiadora, mas é importante olhar sempre no conjunto. O Papa, com este olhar de conjunto, nos leva a considerar a importância de uma leitura que não é simplista, mas tomar consciência de que estamos relacionados um com o outro e que nós não podemos ficar omissos diante desta realidade. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música